Aí desse, desse, do teu trabalho aqui, isso aqui, do coraçãozão. Pode crer, aí, escolher a camisetinha. Muito foda aqui. Mostra aí. Camisetinha e essa parada aqui, é muito legal. Meu último lançamento solo. Pô, coração no peito e o pensamento nas costas. Pô, mano, é, pensa... Ah, tem esse brindezinho aí também. É, isso aí é muito maneiro. Opa! Assista o clipe que você vai entender essa garrafinha aí. E... Pô, a pensar é o meu último single solo, assim. Fazia tempo que eu não lançava uma música sozinho, assim. Só eu. Sempre fui muito... Sempre fiz muita participação. Sempre chamei galera pra cantar comigo. E eu sempre vou chamar, que eu acho muito foda. Mas às vezes é da hora de lançar uns bagulhos sozinho também. E aí a pensa foi essa vontade minha, assim. E é uma música muito introspectiva, assim, mesmo, minha. É a primeira música que eu tô falando sobre outros assuntos, assim, na minha carreira. Eu sempre girei muito em torno de falar de amor e de falar do que eu sentia. E de falar de, tipo... Sempre falando de amor, mas, tipo... Quer dizer, sempre falando de... É... Não, calma, me confundi. Mas isso é um bagulho... Ah, o meu objetivo final sempre foi levar o amor pras pessoas. Assim, tipo, o objetivo final das minhas letras. Aham. E até então eu tinha trazido isso muito com as minhas vivências amorosas de relacionamento mesmo, tá ligado? De família também, mas muito mais de relacionamento amoroso. Você sempre foi muito namorador? Sim, eu sempre gostei de namorar. Nunca fui muito de ficar solteiro e pegar gente, assim. Sempre fui mais... Não sei. Sempre gostei de ter um bagulho mais profundo, assim, sabe? Aham. E até então eu falava... Abordava muito esses assuntos, assim, que até então era mais o que eu tinha vivido. E aí esse último ano da minha vida foi um ano que eu vivi outras coisas, senti outras coisas. O quê? Ah, mano, essa própria parada que a gente tava falando, assim, do bagulho... Pô, do meu relacionamento e de como tudo isso... Tudo que envolveu isso, tá ligado? Aham. Foi um momento que me... É ruim e é bom, né? Porque você passa por uma merda que é ruim, mas é bom porque essa merda, ela acaba sendo combustível... Acaba construindo coisas, com certeza. Ah, acredito que tudo na vida seja assim, mano. E acho que os momentos que nós mais se fode é os momentos que a gente mais cresce também, assim, tá ligado? Também, eu concordo pra caralho com isso. E... Sei lá, foi um momento que, pô, me gerou muito... Pô, muita insegurança, com o meu trabalho, comigo mesmo, com a minha vida. Mas foi bom pra você, né? No final das contas, se a gente for para pensar... Sim, com certeza. Sim, criamente, na parada. Não foi bom pro seu... Partindo desse ponto de que tudo que a gente passa é bom, sim, mas assim, tipo... Não foi um bagulho gostoso de viver, não. Não, com certeza, mas eu digo, pro seu nome, né? Eu acho que talvez tenha deixado você mais em evidência essas polêmicas, né? É, sim, sim, mas tipo, por outro lado também... Mas não é uma atenção que tu queria, né? É, tipo assim, muita gente me conheceu como esses nomes que a galera chama aí, como talarico, como pegador de casada, como os bagulho mó feio, assim. Mas será que eles iriam te conhecer se não fosse... É, então, agora, tipo assim, agora o bagulho é reverter essa imagem, tá ligado? É, é. Agora eu consegui me reconstruir, me levantar novamente, mas foi um bagulho que me abalou, assim, durante um bom tempo. Eu tô me recuperando até hoje, assim, tá ligado? De, tipo, psicologicamente e emocionalmente, assim, mesmo. Ah, imagina, você foi o assunto da internet durante um tempo. E é foda, é foda como o bagulho... Eu fico pensando assim, eu me coloco no teu lugar e fico, caralho, nossa, imagina, todo dia que tu vai abrir o Twitter... Não, eu parei de usar a rede social, viado. Tipo, durante uns quatro meses, eu, tipo assim, acho que eu não entrei no Instagram, nem no Twitter, nem nada, tipo, nenhuma vez, assim. Tipo, eu não usava o celular, eu usava o celular só pra... Na verdade, bom pra ele, né? Não, ótimo, foi bom, assim, foi uma recuperação foda pra mim, pra minha cabeça. Mas eu pegava o celular só pra, tipo, entrar no WhatsApp no máximo, responder a mensagem dos meus pais, da minha família, dos meus amigos e acabou, assim. Confesso que eu tô nessa agora, viu? Eu nem tô sofrendo hate, assim, mas eu... Quer dizer, eu sofro hate também porque eu sou cancelado pra caralho. É, isso é foda. Depende de ficar olhando o que as pessoas tão falando? Não, mas, tipo assim, pô, sei lá. É só postar. Não sei como que é o bagulho de vocês, assim, mas eu dependo muito de... Pô, tipo, a galera me cobra muito de estar ali, postando coisa todo dia, postando stories, falando... É, mas é que se você postar, você não precisa ler as paradas, tá ligado? Esse é o meu ponto, você pode só postar e esquecer. Hoje já passou bastante, assim, hoje o bagulho já tá bem mais suave, já tô me reconstruindo, já tô reerguendo a minha carreira, assim. Mas é que foi foda que, tipo, foi um bagulho que criou muitas barreiras pra minha carreira, assim, também, tá ligado? Sério? Chegou assim? Sim, Lec, eu perdi, pô, eu perdi muito número, tipo, eu perdi muito engajamento, eu perdi muito seguidor, eu perdi muito, tipo, engajamento, tipo, dos meus clips, das minhas músicas, o bagulho, tipo, fez assim, assim, tudo, tá ligado? Sério? Que esquisito, mano. E... Ah, é, mano, porque... Ah, eu perdi, pô, muito bagulho com marca, minhas relações com marca, tipo, que eu já não tinha tanto antes, ia começar a ter, tipo, o bagulho também, as marcas não querem se vincular na época que o bagulho tá, tipo, pô, você posta um bagulho, sei lá, você posta o Vitão na sua... Na sua marca e aparece o meu casal ali, 20 vezes. Só a gente xingando ali, falando merda, então, tipo, quem vai querer vincular a sua marca é isso, tá ligado? Verdade, faz sentido. Então, foi um bagulho que foi pra mim, pra minha família, pra família da Luísa, pra todo mundo, foi um bagulho muito treta. A Luísa deve ter sofrido bastante com essa porra. Sim, pior, mano. É bizarro como ninguém, os caras que tão falando sendo babaca caralho, eles nem ligam com essa porra. É, aquele bagulho que nós falamos, a galera que tá ali, tá curtindo ali, fazendo os comentários ali, aí fechou o Instagram, acabou. Tipo, pra nós, continua a treta, vai saber até quando, assim, tá ligado? Sabe o que é o mais bizarro dessa treta? Todo mundo que tá envolvido nela sofre porque as pessoas têm essa percepção de treta. O Whindersson sofre, o Vitão sofre, a Luísa sofre. A única pessoa que ganha com isso é aquele cara que quer o pão e circo, tipo, é o cara que quer ir no Coliseu e ver o leão comendo alguém, tá ligado? E é isso, é exatamente esse pensamento dos caras, pô, na antiguidade que os caras gostavam de ir mesmo no Coliseu e ver o leão matando os caras, tipo, hoje em dia é um pensamento muito bizarro, mas, tipo, a gente ainda tem resquícios disso, tá ligado? A gente ainda tem resquícios de querer ver o outro se fuder, assim. A gente é total aquele bicho ainda. Principalmente, tipo, isso não rolava no Brasil, né? Mas, assim, o Brasil tem muito essa cultura também, assim, da gente querer passar por cima do outro, pá, tipo assim, da gente ter essa cultura de não poder ver o outro bem pra gente tá bem, tá ligado? A gente é meio que criado em cima disso. Não é que eu quero ser rico, eu quero ser mais rico que tu. É, é. É, tipo assim, tá ligado?